que vão chegando, inclusive, da campanha. A gente está falando aí sobre Boulos receber o apoio de Lula nessa reta final. Hoje tem uma informação no jornal Folha de São Paulo falando sobre o apoio que Boulos recebeu de banqueiros. E isso vai contra o estatuto do partido de Guilherme Boulos. Segundo reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, do Carlos Petrotilo, Petrotilo, eu acho, é assim que se fala o nome dele. Bom, o candidato Guilherme Boulos recebeu R$ 668 mil em doações de pessoas físicas para bancar parte da sua campanha à prefeitura. Desse montante, R$ 600 mil, isto é, 90%, que vem de quatro herdeiras de instituições bancárias. Os repasses estão de acordo com a legislação, quer dizer, não é algo que seja ilegal, está dentro do jogo democrático, o que é permitido pela justiça eleitoral, No entanto, isso traz um ponto de inflexão em relação à ideologia do partido dele, do PSOL. O PSOL, que foi fundado em 2004, ele veta no seu estatuto receber doações financeiras oriundas, direta ou indiretamente de bancos ou instituições financeiras. Inclusive, isso está no artigo 71 do Estatuto do PSOL, que vesta sobre o financiamento da sigla. E está escrito lá, não serão aceitas contribuições e doações financeiras provindas direta ou indiretamente de empresas multinacionais, de empreiteiras e de bancos ou instituições financeiras nacionais e estrangeiros. Isso é o que diz o Estatuto. E dados divulgados pelo TSE mostram que há doações, por exemplo, de três irmãs da família Moreu. O valor supera 376 mil reais. E esse dinheiro que vem de banqueiros, traz aí uma discussão. Quer dizer, Boulos está mudando o seu perfil? Mais uma vez, a gente volta para isso. Eu começo com você agora, Sakamoto. Como é que você vê essas doações de herdeiros, de banqueiros, na campanha de Boulos? Está dentro da lei, mas não está dentro do que prega o PSOL. Olha, Fabíola, eu vou ser sincera com você. Se a imprensa discutisse tudo, na verdade, todas as divergências entre a campanha do Boulos e o PSOL, a gente ia gastar algumas horas aqui, porque não são só essas. Você tem, na verdade, muitas. Você tem grupo. O PSOL é muito engraçado. O PSOL é um partido pequeno, mas com muitas correntes internamente. E as correntes vão conseguindo colocar coisas no Estatuto que internamente depois dá pau. Essa história da doação de recursos provenientes de pessoas do mercado financeiro é uma coisa antiga. Já deu pau em candidaturas do PSOL para deputado, outras candidaturas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Já teve quebra-pau interno. Agora, o PSOL tem o estatuto, um estatuto bastante restritivo. Agora, internamente, depois você tem coisas que o PSOL ou rebola nos 30 para justificar algumas doações. E, particularmente, eu acho que a campanha do Boulos e o próprio Boulos não são contra esse tipo de doação. Mas que você vai bater de frente com o partido e isso vai acabar aparecendo. Depois de cada eleição, sempre tem uma lavaçãozinha de roupa suja internamente. Quando você fala assim, pô, mas não é o que o partido defende, é o que está no estatuto. E, por conta disso, o partido tem que ser cobrado por conta disso e cobrado pela coerência. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando você fala assim, o que o partido defende, é outros 500. A pergunta que eu vou te falar é, depende da corrente, né? Depende da corrente em questão, porque tem muita divergência. E parece que é igual ao PT, em número de divergências e correntes internas. Fabiola, o que, na verdade, é interessante nessa discussão, inclusive nessa discussão sobre a coerência do recebimento de recursos por parte do Boulos, com relação a isso, ou mesmo o que o Boulos vai, conversa, tem diálogo com o mercado financeiro, tem diálogo com o banqueiro, tem banqueiros que pedem voto para o Boulos, assim, né? Então, isso tem essa parte dessa contradição que o partido depois vai ter que, tipo, verificar e colocar, revemos ou não revemos, né? Porque isso aqui soa incoerente diante do eleitor. A questão é outra. Eu acho que, na verdade, essas eleições, a gente começou a discutir isso já, essas eleições, a gente até entrevistou o senador Randolph Rodrigues, né? E outras pessoas estão batendo nessa tecla. Essas eleições talvez sejam as últimas com as atuais regras de doação. Há uma chance muito grande, há uma chance muito grande de voltarem às regras anteriores, né? Ou seja, você reduz o financiamento público de campanha significativamente, deixa apenas uma coisa pequena de financiamento público, aqueles 5 bilhões deixa de existir, cai para menos de 1 bilhão, menos do que isso, né? É dividido em todos os partidos e volta para o financiamento privado de campanha. É um financiamento misto, mas com entrada privada, inclusive, de empresas. Aí volta banco, volta mineradora, volta tudo, né? Com os prós e contras que isso pode acontecer. Porque o que aconteceu com os partidos estão falando, que com isso a cacicada partidária domina para onde vai, para onde vem o dinheiro, né? Você tem a manutenção da realidade atual sem grande mobilidade no número de pessoas que entram na política, porque quem está lá já ganha dinheiro, mantém o dinheiro para si mesmo, né? Agora, por outro lado, temos a preocupação do retorno da... O caixa 2 continua existindo, mas de você aumentar o caixa 2, porque essas mudanças ocorreram no momento em que as empresas não financiavam bancos, não financiavam candidatos, mas financiavam futuros assessores. Muita gente comentando no nosso chat, o pessoal falou, cadê a coerência? Cadê a coerência? Aí tem gente, e o dinheiro do Nunes? O Ricardo fala, e o dinheiro do Nunes não importa de onde venha? Vocês não vão falar também da origem do dinheiro do Nunes? O Gordon fala, não, essa aí é doação do bem. Doação do bem não tem problema. E assim vai. Ô Josia, você acha que falta coerência ou não? É isso mesmo, campanha é difícil e campanha custa caro, custa muito caro. A gente que banca, né? A gente banca isso daí muitas vezes, boa parte é com o dinheiro, porque vem do fundo eleitoral, né? Mas é muito dinheiro que se joga numa campanha. Você acha que Boulos está sendo incoerente de aceitar essas doações, apesar do partido dele não aceitar isso no estatuto? É, há uma incoerência aí, há um que é de incoerência, mas... E a campanha do Boulos, aliás, é uma das mais caras nessa disputa em São Paulo, né? O PT mesmo colocou lá mais de 40 milhões de reais do fundo eleitoral, né? Coloca por meio da candidatura da vice, a Marta Suplicy, mas está lá na caixa registradora do Guilherme Boulos. É preciso lembrar, Fabiola, que o PSOL nasceu de uma costela do PT na época em que o Mensalão mandou a cúpula do petismo para a cadeia. Então, os redatores do Estatuto do PSOL estavam, na ocasião em que redigiram esse documento, estavam submetidos a essa atmosfera intoxicada pelas perversões que desvirtuaram a formação de uma maioria no Congresso, quando Lula chegou ao poder e o PT vinha com aquela imagem de avesso a composições. E a formação da maioria congressual, nessa ocasião, se deu por meio da compra de apoio parlamentar, naquele escândalo que ficou conhecido como Mensalão. Comprava-se o voto dos parlamentares com moeda sonante, faziam filas aqui num banco, numa agência bancária de Brasília. Então, era esse o ambiente que vigorava quando o PSOL nasceu, dessa costela do PT. Quem estava insatisfeito com o PT foi fundar o PSOL. Então, o Estatuto tinha essa preocupação de passar a ideia de um partido limpinho, de um partido que não se corromperia, que não admitiria receber doações de empreiteiras, de bancos. E chega uma hora que, se você quer virar um partido grande, e o PSOL tem essa pretensão agora, está passando por um processo que já foi experimentado lá atrás, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, você tem que jogar segundo as regras do jogo. E o Partido Novo também, que está no outro espectro, é um partido de direita, até de extrema-direita, se quiserem. Esse partido também, quando nasceu, disse não vamos aceitar dinheiro do fundão eleitoral. Hoje está todos os candidatos do Novo, estão aí se lambuzando também com as verbas do fundo eleitoral. Há um quê de hipocrisia nesse comportamento, mas se nós formos considerar que estamos vivenciando um processo eleitoral em que o crime organizado está financiando candidaturas próprias e de terceiros, seria hipocrisia nossa também condenar um partido que está recebendo doações legais, declaradas à justiça eleitoral de empresários, incluindo banqueiros. Hipocrisia do PSOL, que devia alterar o seu estatuto, quer jogar o jogo eleitoral, quer disputar eleições majoritárias, deveria modificar o seu estatuto, porque isso custa dinheiro. Democracia é cara. E o importante no processo democrático é que as doações venham do Tesouro Nacional ou venham de pessoas físicas, de empresários que doam na pessoa física e não na pessoa jurídica, que hoje está proibido, estão tentando até mudar, voltar às doações de empresas privadas. Mas se vier dentro da regra, conforme prevê a lei, se for declarada a justiça eleitoral, seria hipocrisia também de nossa parte condenar isso, Fabiola. Cabe ao PSOL se atualizar, atualizar o seu estatuto, porque fica de fato uma aparência de hipocrisia que não orna com as pretensões eleitorais do partido. Eu queria agora trazer uma outra notícia, que é justamente do...